A Polícia Militar encontrou uma casa usada como base para o trafo de drogas lá no município da Serra. Foi depois de uma denúncia, hein? Além de armas, como fuzil e drogas, cinco pessoas foram em cana. Manda pro ar. A polícia chegou até a quadrilha depois que alguém bateu a fita bem na boca miúda, dando detalhes do que tinha dentro de uma casa, quem estava dentro da residência e o que faziam lá. A partir daí, a polícia começou a monitorar o local, que fica no bairro das Laranjeiras, região da Grande Jacaraípe, na Serra. Foram dois dias de campana, dois dias vigiando os passos dos criminosos. Nós recebemos algumas informações por meio do disco e denúncia. As equipes de Força Tática vêm trabalhando no local, tentando angariar mais algumas informações para que a gente conseguisse lograr êxito na apreensão desses armamentos. Assim que os militares da Força Tática chegaram no local indicado pelo disco e denúncia e também no mesmo local apontado pelo serviço de inteligência da própria polícia militar, já se depararam com o suspeito lá na porta da residência, armado com uma pistola. Só ali já ficou caracterizada a situação de flagrante, o que fez com que os militares entrassem nessa casa. Acabou que o suspeito conseguiu fugir, só que dentro do imóvel os militares encontraram outros criminosos. E ao fazer uma busca ali pela casa, os policiais tiveram uma surpresa. Dentro de um forno encontraram uma arma de grosso calibre. Conseguimos abordar ali quatro indivíduos e uma mulher. Assim que nós entramos na residência, a mulher já exclamou rapidamente que nada daquilo que estava dentro da residência era dela. Só que do lado dela já tinha vasta quantidade de material entorpecente. E então nós decidimos fazer uma busca dentro da residência. E dentro do forno, embaixo de uma chapa de proteção, já visualizamos ali um fuzil Colt 556. E nesse momento a Força Tática do 6º Batalhão chegou no nosso apoio. E aí nós conseguimos terminar de fazer toda a busca dentro da residência. E nós logramos isso ali encontrar também um revólver e uma pistola. Depois da situação mais controlada, os militares começaram a puxar a ficha das pessoas que foram encontradas dentro da casa. E para a surpresa dos policiais, eles descobriram que dois não são daqui do Espírito Santo. Chegaram recentemente para apoiar os criminosos capixabas. Dois indivíduos vieram do Rio para estar fortalecendo ainda mais essa conexão. E um deles assumiu até a propriedade do fuzil, falando que essa arma foi trazida do Rio de Janeiro para cá. Por conta de tudo que foi encontrado no local, a PMA acredita que a casa fosse, de fato, uma base para o tráfico de drogas. Um dos indivíduos, que é justamente esse que veio do Rio de Janeiro, ele assumiu a propriedade de toda a droga, assumiu a propriedade do fuzil e falou que ele usava como base, uma base mesmo, para as reuniões do tráfico, para a distribuição dos entorpecentes, para a distribuição do dinheiro, distribuição dos rádios comunicadores. Ainda segundo o militar, a retirada desses criminosos das ruas e desse tipo de armamento é um ganho enorme para a população. Uma arma como essa, retirada das ruas, criminosos como esse retirado das ruas, é um ganho para a sociedade. Então é bom que a sociedade entenda isso como ganho. No total, foram apreendidas três armas, sendo um revólver, uma pistola e um fuzil, além de drogas e material para preparo e venda dos entorpecentes. Os quatro homens com idades de 42, 41, 26 e 19 anos, assim como a mulher de 22, foram detidos e levados para o DPJ da Serra, junto com o material que foi apreendido. Música Música Música